Oi meninas e meninas, o passo a passo de hoje Gente, eu tô rindo porque acho que é a sexta vez que eu começo esse vídeo O passo a passo de hoje é uma florzinha de feltro Que você pode usar em quadrinhos, em guirlandas, pra enfeitar vasinho Como broche, e o cinegrafista tá ali, como broche Você vai arrumar mil e um utilidades pra ela, como eu sempre digo Muitas coisas que eu faço aqui, mil e um utilidades E é o seguinte, é você que tá chegando agora, não esquece de se inscrever no canal Aperta o sininho de notificação de novos vídeos, comente, compartilha, dê um like Isso o Youtube vai entender que você está gostando do que você está assistindo E aí indica pra um monte de gente, certo? E o material que nós vamos usar é o seguinte Nós vamos usar três feltros Nós vamos usar cola quente Tesoura Uma canetinha E uma régua pra marcar As nossas medidas Vamos cortar? Nós vamos cortar cinco pétalas De dois centímetros Por três centímetros Duas folhas De dois centímetros Por três centímetros Uma cépala De três centímetros Por três centímetros É o quadradinho E o miolo Que nós vamos cortar Ui, caiu aqui, gente Peraí Dez centímetros Por Um centímetro Um centímetro sumiu Por um centímetro aqui, ó, gente Sumiu um centímetro Ó, gente Dez por um centímetro Achei! Achei! Aí nós vamos fazer o seguinte, gente Nós vamos cortar A nossa Pétala Da seguinte forma, ó A gente dobra ao meio Corta só um pitequinho Aqui embaixo Arredonda o biquinho aqui E, ó E a gente faz assim Aí a gente acerta aqui E acerta aqui Fica parecendo um Coraçãozinho Aí vamos fazer isso Nas cinco pétalas Pétala pronta Nós vamos pegar a folhinha agora As folhinhas nós vamos fazer o seguinte, gente Pegar aqui do meio E aqui, ó Fazendo a curvinha Até chegar ao meio do outro lado A mesma coisa aqui, ó Pegou E fez E vamos fazer a mesma coisa Na outra A sépala nós vamos dobrar o meio E vamos pegar aqui, gente Ó, o meio também tá aqui, ó Um pouquinho mais acima E nós vamos fazer uma curvinha, ó Tá vendo? Viramos o outro lado E fazemos A curvinha Viramos o outro lado A curvinha E o outro lado Está aqui a nossa sépala E o nosso miolo Nós vamos pegar a cola quente E vamos unir Essas pontinhas aqui, ó Pontinha Com pontinha Iguais E vamos, gente Cortar Bem pequenininho Juntinho, ó Tá vendo? Até a gente chegar Aqui o final Não corta aqui embaixo, não Tá? Vai até Um certo pedacinho, ó Ó E assim a gente vai Cortamos todo Ui A cola quente Aí, gente Nós vamos Passando a cola quente aqui E nós vamos Enrolar Pra gente Pra gente Oito 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 O seis Certo? Depois eu vou mostrar Uma outra florzinha Que eu botei o miolinho menor Pra vocês verem A diferença de uma pra outra Certo? Aí aqui O que nós vamos fazer, gente? Vamos começar a montar A nossa florzinha Nós vamos pegar Na partezinha aqui Que a gente Terminou Vamos colocar um pouquinho De cola, ó E vamos colocar A nossa primeira pétala Ó Metade da pétala A outra metade Fica sem Ó Metade da pétala A outra presa E a outra solta Aí a gente vai Circular aqui Colocando As nossas Outras pétalas Tem hora que A cola cai demais Ai, que meia mão E aqui, gente, ó A gente passa aqui E agora Que a gente vai colar Essa parte Certo? Agora nós vamos, gente Colocar A nossa Cépala Aqui embaixo A gente coloca aqui De preferência A gente coloca Na direção Da Se bem que Nunca vai sair Igual Todas E a gente vai Dando um biquinho Aqui E suspendendo Segura um pouquinho Tá, gente É a cola que Aqui E aqui E aqui E agora Nós vamos pegar A nossa folhinha Juntar as duas E Colocar Num desses intervalos Aqui, ó Tá vendo? Junta aqui Assim Está pronta A nossa Lousinha Gente Se vocês quiserem Fazer Como eu falei, ó O miolinho Menor Tá vendo? Vocês aumentam O retângulo Faz uma florzinha Maior Eu vou deixar Aqui na descrição Do vídeo As medidas Da maior Certo? E, ó Se você quiser Também Diminuir Essa parte Pra ficar Menorzinha Você também Pode diminuir Certo? Quem quer flores? Quem quer flores? Ó, gente O que é que Eu vou mostrar Pra vocês A flor pequenininha Que eu fiz Eu coloquei Uma pétala só Tá vendo? Uma pétala, não Ou Uma camada De pétala Uma camada De pétala Com cinco A média Eu fiz Com cinco pétalas Também Tá vendo? Uma camada Só Essa daqui Eu já coloquei Dez pétalas Como você vai fazer Você vai Colocar Por exemplo Nos intervalos Aqui, ó Tá vendo? Aí você coloca Nos intervalos Pra poder ficar Duas camadinhas De pétala Como esta Como esta Tá vendo? Essa eu já fiz Menorzinha O tamanho Ó A diferença Tá vendo? Então você pode Fazer Essa variação E você vai ter Muitas flores Na sua vida Ó Gente O próximo vídeo Eu vou fazer Como você usar elas Certo? Então fica ligadinho Que são fofuras Que você vai enfeitar Sua casa Vai ficar linda Um beijo Um beijo Tchau Tchau Até o próximo Tchau 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 Tchau